Oi meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai ficar aqui bem de pertinho, porque o papo que vai rolar aqui é sério. Vocês sempre me perguntam, Kaila, como sua vida mudou tanto depois que você começou a trabalhar com a internet? E hoje eu vim contar tudo pra vocês, abri a minha caixinha de segredos e no final eu ainda tenho um super presente pra vocês. Lembrando que com o que eu vou te mostrar hoje, com a oportunidade que eu vou te dar hoje, a tua vida pode mudar assim como a minha. Antes eu quero pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e deixar um comentário falando o que você achou e o que você esperava desse vídeo. Quero começar te dizendo que sim, é possível viver de internet e eu vou te provar isso. Antes eu quero deixar prints na tela comprovando os meus resultados pra provar pra vocês que é real, que funciona sim. Então vocês conseguem ver o meu saldo com o meu nome, prints da tela do meu celular com resultados surpreendentes. Atualmente eu tenho 18 anos e já faturei mais de 170 mil reais em apenas 2 anos de mercado. Sem sair de casa, no meu conforto, sem aguentar patrão chato, fazendo meus horários, acordando a hora que eu quero e sendo a minha própria chefe. Quero fazer um cálculo bem básico aqui com vocês. Eu tenho apenas 18 anos e em 2 anos de mercado já fiz 170 mil reais. Um trabalhador tradicional com um salário mínimo, em 1 ano ele faz cerca de 14 mil. Em 2 anos ele faria 28 mil. Então daí você já consegue ver a dimensão do mercado, o tanto que os resultados são surpreendentes e o tanto que a sua vida pode ser transformada se você der chance a essa oportunidade. Quero deixar bem claro que qualquer um consegue. As pessoas têm um rótulo na cabeça que só conseguem os mais favorecidos, os escolhidos por Deus, ou as pessoas que têm seguidores, as pessoas que aparecem. E tudo isso é um mito. Eu tenho alunos que não aparecem, que não têm seguidores e têm muito resultado com a internet. Tá, Kaila, mas afinal, que trabalho é esse? O que você faz e o que é que eu preciso fazer pra também ter esses resultados? Bom, gente, pra quem não sabe o que eu acho muito difícil, eu trabalho com o famoso marketing de afiliados. Basicamente, o marketing de afiliados você trabalha como revendedor. Porém, um revendedor digital. Você não precisa sair da sua casa. Você faz tudo com o que você tem na palma da sua mão, que é um celular. Por muito tempo, o meu maior sonho foi empreender. Porém, eu não tinha recursos pra empreender. A gente precisa investir em mercadoria, a gente precisa pagar um aluguel. E tudo isso sempre foi um sonho possível. Até que o marketing digital apareceu pra mim e eu vi que eu poderia sim começar o meu próprio negócio com algo que eu tinha na palma da minha mão, que era o meu celular. Tenho certeza que o marketing de afiliados não é algo distante pra você. Talvez você já trabalhou com marketing de afiliados ou então conhece alguém que trabalhou. Vou te explicar. Você tem aquela tia que trabalha com a Avon ou até mesmo você já foi um revendedor da Avon? Então, é marketing de afiliados. Basicamente, você vende um produto que não foi criado por você, que não é da sua autoria e você recebe comissão por isso. Só que no marketing digital vai muito além de vender perfumes, de bater em porta em porta. A diferença é que você vende produtos online, você não precisa oferecer pra sua família, você não precisa bater de porta em porta e muito menos ficar procurando por clientes. Você vai aplicar estratégias de vendas e os clientes vão chegar até você. Essa é a grande vantagem. Fora que por ser digital, você não tem limite geográfico. O que significa isso, Kaila? Ah, eu só posso vender pra pessoas aqui de perto. Não. Você vende pro mundo inteiro. Pra vocês terem noção, eu já vendi pra gente dos Estados Unidos, gente do Afeganistão, enfim, o mundo inteiro. A diferença do revendedor da Avon pra o revendedor digital é que os produtos são online, você não precisa pagar pelo produto. Tá aí uma grande vantagem. Pra você revender a Avon, primeiro você compra os produtos pra depois revender. Aqui não, você não precisa comprar produtos pra revender e nem ter estoque. Basta você se afiliar ao produto, que é basicamente pedir uma permissão pra vender aquele produto. Quando o produtor te permitir, você consegue vender através de um link personalizado e você recebe comissões. Normalmente na Avon, no Boticário, as comissões são baixíssimas, 20%, 30%. Aqui as comissões são muito altas, de 50% até 80% do valor do produto. Digamos que você vai começar a trabalhar com um curso de inglês online que custa 200 reais. E você vai receber 50% de comissão por esse produto. Então a cada curso de inglês que você vender, você recebe 100 reais. Viu como as comissões são super altas? Então realmente é um mar de possibilidades. Marketing digital também não só se resume a vendas de produtos. Tem várias outras formas de ganhar dinheiro com esse mercado. E eu vou te ensinar tudo. Quero lembrar que no final desse vídeo eu tô super presente pra você. Então fica até o final e não se preocupe que eu não vou te vender nada. É um presente, é dado meu pra você. Beleza? O que muita gente não sabe, porém julga, é que eu vim de berço de ouro. E isso não é verdade. Eu sou gente como você. Eu sou uma pessoa comum. Comecei do zero. Não tive nenhum tipo de vantagem à sua frente. Eu comecei do absoluto zero. Mais ou menos dois anos atrás, eu lembro que o meu maior sonho era ter um salário de jovem aprendiz. Eu não conseguia oportunidade de emprego de jeito nenhum na minha cidade. Eu lembro que eu queria muito casar. Eu queria muito ter uma casa, ter um transporte. Mas eu não via recursos. Eu fazia só alguns bicos. E o máximo que eu conseguia por mês era 150 reais. Então o meu maior sonho era o emprego de jovem aprendiz. Onde eu pudesse trabalhar, estudar e ter o meu salário de 500 reais. E hoje, através do marketing digital, eu consigo fazer mais de um salário mínimo em um único dia. Uma das coisas que me fez errar muito no marketing digital foi porque eu achei que eu já sabia de tudo. E que, ah, é só me cadastrar na plataforma e divulgar o meu link de afiliado. E eu errei muito feio por pensar assim. E eu demorei muito pra aprender que a base desse mercado, que o que vai definir se você vai ter sucesso ou se você vai ser um fracasso, é o conhecimento. Kaila, como assim o conhecimento? Gente, pra tudo nessa vida, a gente precisa de conhecimento. Se a gente vai trabalhar num emprego mais simples que seja, a gente precisa ter um conhecimento. Precisa alguém sentar com a gente e falar, olha, você vai fazer isso, você não pode fazer isso. É por aqui que vai, não é por aqui. Então a gente precisa sim de conhecimento. A gente precisa sim estudar e entender como que funciona o novo trabalho que a gente vai ingressar. É como um médico. Você já viu uma pessoa se formar em medicina, atuar como médico sem antes ter feito um curso de medicina? Não tem como, gente. Não tem como. Ele precisa de uma especialização. Ele jamais vai saber o que ele deve fazer na hora de uma cirurgia se ele não tivesse passado por um curso preparatório. Então assim acontece dentro do mercado. Kaila, por que tem tanta gente frustrada? Tem tanta gente que não consegue resultados. Por que as pessoas não têm acesso a esse conhecimento? As pessoas acham que já sabem de tudo, acham que vai fazer do jeito delas e vai funcionar. E não é bem assim. É como um médico. Se ele não estudou e ele entrar para uma sala cirúrgica, ele vai fazer bosta no paciente. Então que vocês fiquem cientes. Que vocês não caiam no mesmo erro que eu caí. Uma das vantagens do marketing digital é que você não tem limite de ganhos. Como assim? Se eu trabalho com o meu patrão e o meu salário é R$1.500, não importa se eu passei noites acordadas, se eu trabalhei mais, se eu trabalhei menos, se aquilo custou a minha saúde mental ou não. O meu salário é R$1.500, não vai aumentar, não vai diminuir. Já no marketing de afiliados, quanto mais horas você dedica ao seu trabalho, quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, mais resultados você tem. Então você não tem limite de ganhos. Quanto mais você se dedicar, maior vai ser o teu salário no final. Depois que eu conheci o marketing digital, muita coisa mudou na minha vida. Lembra que o meu sonho era ter um salário de R$500? Hoje eu consigo fazer mais de um salário mínimo e mais de R$1.000 em um único dia. Consegui conquistar muitas coisas. O que muita gente não sabe é que o dinheiro que você tira na internet é um dinheiro real. Você consegue transferir para a sua conta bancária e você consegue sacar. E eu consigo provar isso para vocês em conquistas materializadas. Como, por exemplo, toda a reforma da minha casa, toda a mobília da minha casa, todos os móveis eu comprei à vista com o meu trabalho na internet. Consegui comprar o meu primeiro carro com 17 anos. Sim, gente, aos 17 anos eu já estava motorizada. Já comprei o meu segundo carro. Tudo à vista. Entre muitas outras conquistas, muitas outras experiências, viagens, liberdade financeira, geográfica. Tudo isso graças a Deus e ao trabalho que Ele me apresentou. O trabalho que Ele me deu. Porque eu não me canso de falar. A base de tudo isso aqui que eu tenho é Deus. Sempre foi Ele em tudo. Sempre foi Ele que me capacitou, que me deu sabedoria, que mostrou a oportunidade, que abriu as portas, que fez tudo fluir. Então, quando Deus está na frente, tudo flui. Quero te dar uma informação muito importante. Talvez você não saiba, mas os maiores bilionários do mundo trabalham com internet. Então, meu amigo, escuta o que eu vou te dizer. Se você não for, só você não vai. Eu, Kayla, nunca na minha vida imaginei que com apenas 18 anos e sem formação nenhuma, eu chegaria a faturar mais que um médico que passou sei lá quantos anos na faculdade. Como eu falei pra vocês, as vantagens de trabalhar com a internet são inúmeras. Você vai ter mais tempo pra família. Se você tiver filhos, você vai conseguir acompanhar o crescimento deles. Você vai conseguir fazer os seus horários e, o melhor, fazer o seu salário. Como eu te expliquei, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, você sim faz o seu salário. Se você trabalha em CLT hoje, você já parou pra analisar que hoje você trabalha 8 horas por dia pra realizar os sonhos do teu patrão. Então, desapegue dessa segurança do CLT. Gente, convenhamos um salário mínimo no mundo que a gente vive hoje. Não tá dando pra nada. O preço das coisas é só subindo. Pare de achar que o seu salário um dia, milagrosamente, vai aumentar. Porque isso não vai acontecer. Comece a buscar formas de mudar a tua realidade financeira. Nós entramos em 2022, mas se você não mudar de atitude, vai entrar ano, vai sair ano e nada vai mudar na tua vida. Porque não é porque passou-se mais um ano, o calendário virou, que simplesmente a transformação vai acontecer, o milagre vai acontecer. Não. As coisas acontecem na nossa vida a partir de uma atitude que a gente toma hoje. Então, pense lá na frente. Como que você quer o teu futuro? Você sabia que o seu futuro só vai acontecer a partir do que você faz hoje? Foi quando eu comecei a pensar assim, que a minha vida mudou, que a minha chave virou. Eu entendi que, cara, o meu futuro, o que eu tanto almejo, só vai acontecer se eu começar a plantar hoje, gente. Não tem como. A gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta. Já diz aquele ditado, né? O sol nasce pra todos, mas só tem sombra quem planta. Então, vamos acordar pra vida. Eu comecei do zero absoluto e você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Você é capaz, sim. E eu não sou a única. Eu já ajudei mais de 800 pessoas a ingressarem nesse mercado e a mudarem as suas vidas. Vou deixar passando pra vocês o depoimento da minha aluna Flávia, que se dispôs a aprender comigo e mudou completamente a sua vida. Agora chegou a hora mais esperada, que eu tava mais ansiosa pra entregar pra vocês. Eu quero te ajudar a dar o primeiro passo rumo à realização de seus sonhos, a dar o primeiro passo pra iniciar algo novo na tua vida e mudar de vez a tua realidade financeira. Então, eu quero te fazer um convite. Quero te dar uma oportunidade. Nos dias 10 e 11 de janeiro, vai acontecer o meu evento, Desafio Primeira Venda em 48 Horas. Serão duas aulas ao vivo comigo e o objetivo dessas aulas é te ensinar passo a passo como você pode estar iniciando na internet ainda hoje e ganhando muito dinheiro com isso. Lembrando que o evento é totalmente gratuito. Vai acontecer aqui no YouTube, porém você precisa estar inscrito. Pra se inscrever é super simples. Aqui na descrição, o primeiro link eu vou deixar pra vocês se inscreverem. Então, entre no link e garanta sua vaga rápido, pois nós temos poucas vagas. É um evento limitado por ser gratuito. E no final desse evento, eu ainda tenho um super presentão pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar demais tudo o que a gente preparou. Vai ser um conteúdo que vai agregar muito na sua vida. Você vai passar a entender muita coisa. E eu tenho certeza que você vai pensar diferente depois do que eu vou te ensinar nessas aulas. Então, o link tá aqui na descrição. Clica e garante sua vaga correndo. Entre no grupo do WhatsApp e não saia por nada. Lembrando que se você sair do grupo do WhatsApp, você perde a vaga. E a gente vai estar passando a vaga pra outra pessoa. Então, por favor, entre no grupo e não saia. O objetivo do grupo é passar todas as informações e te dar acesso às aulas. Beleza? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Um super beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!